O que é o Ufologia? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre os famosos reptilianos, uma raça que, segundo as teorias conspiratórias, são seres negativos, que estão na Terra desde tempos remotos, infiltrados em governos, controlando a humanidade e guiando o rumo dos acontecimentos para dominar e subjugar a humanidade. Outras teorias vão além, ainda dizem que eles se alimentam de seres humanos, comem criancinhas e mais um monte de coisa. Eu já adianto aqui que pra mim tudo isso aí é besteira. Eu vou começar esse vídeo aqui já com uma afirmação polêmica, que muita gente vai querer me bater só de estar falando isso. Mas, e se eu te disser que os reptilianos não são maus? O quê? Não são. Eu vou explicar o porquê. Então assistam tudo aí antes de vir me xingar. Vejam os argumentos que eu vou oferecer e só depois emitam uma opinião sobre. Se não concordarem, tudo bem. Eu não sou dono da verdade e nunca tento impor nada. Mas eu faço esse vídeo na esperança de que reflitam sobre. Esse vídeo aqui é meio que uma continuação do vídeo anterior, onde eu falei sobre as raças extraterrestres, né? Falei lá dos Pleiadianos, dos Andromedanos, entre outros. Eu recomendo que vejam aquele vídeo também, porque ele e esse aqui se complementam. E eu deixei pra falar sobre os reptilianos num vídeo separado, sozinho, só sobre esse assunto. Bom, já começa que eu sou defensor de uma visão espiritual dos seres extraterrestres. No plano físico, a viagem entre planetas é impossível por muitos motivos. A questão da velocidade da luz, o fato do nosso organismo não suportar e mais um monte de coisa. Sendo assim, os extraterrestres que viajam pra lá e pra cá no universo, fazem isso através do plano espiritual. Todo planeta tem suas esferas espirituais aí, que são faixas de existência, de outra vibração. Ou como também são chamadas, né? Outras dimensões. E é de lá que vêm os ETs, incluindo os chamados reptilianos. Como diria o professor Lárcio Fonseca, os ETs que nos visitam já estão mortos. Ele faz essa analogia, né? Mas que eu acho que às vezes ela confunde mais do que esclarece. Porque pra quem já é espírita ou espiritualista, entende bem, mas quem é leigo e tá iniciando nesses assuntos, esse exemplo dele tende a confundir mais que esclarecer. Mas que é um bom exemplo, é. Assim, não é que eles estejam mortos, mas eles habitam o plano no qual nós vamos quando morremos. E todos nós viemos desses planos originalmente. A gente veste esse corpo, que nada mais é do que uma roupa de carne, através da qual a gente pode andar aqui na superfície. E esquece de onde veio por ocasião da lei do karma. E depois que morre e desencarna, volta a esses planos superiores. Simples. Simples. Até aqui, ok. Beleza? Então, esses seres habitam esses planos. A gente tem que ter uma visão do ET como um ser espiritual. Senão a gente não sai do lugar, não. Não adianta ficar aí igual os ufólogos materialistas que desde 1947, desde o caso Roswell, estão aí com as mesmas perguntas. Não conseguem responder nada sobre ET. Sabe, não adianta ficar na Terra plana, não. Não tem uma visão mais transcendental da coisa que vocês não vão sair do lugar, não. Senão, não adianta. E nesses planos espirituais, não existe bem e mal. Esses conceitos são meramente, exclusivamente humanos da gente que está encarnado aqui na Terra. E mais especificamente no Ocidente, né? Porque nas filosofias orientais, budismo, taoísmo, não existe a ideia de bem e mal. Tudo é uma experiência. O que torna algo bom ou ruim é o sistema de valores da pessoa. Quem cria o céu e o inferno é a nossa própria consciência. Simples. Sabe, a nossa sociedade ocidental é muito pautada no dualismo. Bem e mal, preto e branco, luz e trevas. Esquerda e direita. Então, são apenas conceitos e nada mais. E só da gente falar isso, porque eu não sou o único que defende essa ideia, né? Mas só da gente estar falando isso, já chove de gente aí comentando que a gente é ousado pelos reptilianos. Ou mesmo que a gente é um. Aí, paciência, né? Mas o que gera isso que a gente chama de mal? Que são pessoas brigando entre si, prejudicando os outros e fazendo coisas ruins. Na verdade, é a ignorância. Isso que é o mal. Isso que são as trevas. Essa ignorância é a incompreensão do mundo espiritual. Para o ser humano só existe matéria. Não tem mais nada além disso. Então, o ser humano faz todo tipo de atrocidade mesmo. Morreu, acabou. Vou para baixo da terra. Mais uma filosofia idiota aí de... Ah, só se vive uma vez. Vamos aproveitar. Sabe? Mas à medida que o ser humano vai evoluindo, vai ascensionando, né? Já está lá nos outros planos. Ele vai abandonando essa ignorância e vê a realidade. E, estando lá nesses planos, ele vê que não tem necessidade nenhuma de fazer o mal, ou o chamado mal, né? De conquistar o mundo inteiro. Vai conquistar para quê? Se não tem necessidade nenhuma, nem fisiológica, porque o corpo já é espírito, né? Nem econômica, porque lá em cima não tem boleto para pagar. Vai acumular riquezas para quê? Vai acumular poder para quê? Vai querer status para quê? Se lá todo mundo é visto de forma igual. Vai querer matar os outros para quê? Ou melhor, a pergunta aqui não é nem para quê, né? É como? Vai matar os outros como? Você já está morto? Está entendendo? Então, esse papo de controle e dominação só tem sentido no mundo material. Principalmente em obras de ficção. O pessoal que defende o domínio reptiliano assistiu muito o Star Wars, Star Trek. É, acham que o universo está cheio de naves à procura de um planeta para conquistar. Sabe? Então, se a gente não tem essa visão mais espiritual do ET, não sai do lugar, não. Então, ET é espírito. E a ciência, nossa, ela tem uma fronteira chamada mundo espiritual. Enquanto a ciência não descobre o chamado mundo espiritual, ela não avança mais. Você pode ver, a nossa ciência está estagnada. Faz décadas. A tecnologia não avança nada, cara. Não é porque a cada semana lança um número novo de iPhone com uma nova função que isso significa um avanço na tecnologia, não. Inclusive, os últimos aí nem mudaram nada, né? Mas, enfim. Não é porque a cada vez a definição das TVs está melhor em 1080p, 4K, que isso significa um avanço na tecnologia. Você está entendendo? Isso é apenas uma maquiagem na ilusão materialista para fazer o povo pensar que precisa daquilo e ir lá comprar. Parcela lá em 72 vezes e cria dívida. Mas, depois da física quântica, a ciência nossa não teve avanço nenhum e nem vai ter. Enquanto não descobrir a vida após a morte. Só quando a ciência estudar isso que a gente vai voltar a avançar. O Tesla já dizia, né? Quando a humanidade começar a estudar fenômenos não físicos, progredirá mais em uma década do que em todos os séculos anteriores de sua existência. A razão disso é a tendência que as pessoas têm de acreditar apenas no mundo material, ignorando o mundo espiritual. A ciência só progride quando reconhece a nova fronteira chamada de mundo espiritual. Por exemplo, pela descoberta do sistema de viajar através do mundo espiritual das diferentes dimensões, viajar livremente pelo universo pode tornar-se realidade. interação e intercâmbio com seres extraterrestres podem tornar-se possíveis. Assim como as religiões que negaram a ciência foram extintas, não há futuro para a ciência que nega o mundo espiritual. Sabe, então a ciência material tem um limite. A gente já atingiu esse limite. A gente tem capacidade de criar bombas nucleares, lançar foguete, mas só. É uma tecnologia primitiva do cacete isso. Criar naves avançadas que ultrapassem a velocidade da luz para ir tacar o terror lá em outros planetas, isso a gente não consegue. Ainda bem que não, né? E não é questão de ai, a gente não consegue por enquanto. Não é por enquanto, é nunca. Sem a compreensão do mundo espiritual, isso nunca vai acontecer. viagens entre planetas. E essa mesma regra vale para todos os orbes físicos em todo o universo, sem exceção. Então, quer evoluir tecnologicamente e construir naves capazes de viajar pelo universo inteiro? para isso é necessário a descoberta do plano espiritual. E, quando essa descoberta ocorre, o ser humano vê o que tem além, se espiritualiza. E esse papo todo de dominação, deixa completamente de fazer sentido, sabe? Vira uma babaquice. Para quê? Entende? Então, não tem porquê Reptiliano está dominando ai. não tem como eles serem seres materiais, senão não estariam aqui. E, sendo seres espirituais, não faz sentido nenhum eles dominarem. Acabou. Já começa que o Reptiliano é pintado como mau devido a sua aparência. Por que é que eles têm que ser maus e não o Pleiadiano? Loirinho, né? Lindo, maravilhoso. É claro que universo afora, aí existem vários biótipos, várias aparências para diferentes seres, que tem a ver como eles evoluíram. Agora, a aparência, o biótipo, nada interfere na consciência do ser. Isso é uma visão primitivíssima e até preconceituosa. Similar ao que a própria humanidade já passou e ainda passa, quando classifica pessoas de cores de pele diferentes como sendo inferiores, né? Casos de racismo, aí, onde a pessoa de uma etnia julga a outra como sendo inferior por ser de uma cor diferente. Se a gente pega do ponto de vista universal, isso é quase a mesma coisa, cara. Quase não, né? É praticamente a mesma coisa. É um racismo intergaláctico, aí, vamos chamar assim. Você pode ver toda a representação de ET do mal, de extraterrestre maligno, é sempre com a aparência reptiliana. E os bonzinhos, os positivos, é sempre os pleiadianos, né? Representados sempre como nórdicos, loiros de olhos azuis. O próprio Ashtar Sheran, representado assim, isso nada mais é do que uma visão humanizada da coisa e até com uma pitadinha de racismo aí, viu? Por que que o mal sempre tem que ter cara de jacaré? Aparência feia e o bem tem que ser com aparência humana e mais especificamente loira, né? Nem pra botar a gente pele mais escurinha lá. Porque essa ideia do reptiliano como mal veio inicialmente da aparência deles. Tem os insetoides também, né? Que como o próprio nome sugere, seriam uma raça com aparência de insetos que muitos dizem que são maus. O ser humano já tem problema com inseto. Vê lá uma barata taca logo um SBP em cima da bichinha pra deixar ela agoniando três dias com as perninhas pra cima. Se a gente pergunta por quê, ah é porque é nojento. Engraçado que o ser humano quando faz isso não é considerado mal, né? Como diz aquela frase, né? Se você esmagar uma barata você é um herói se você esmagar uma borboleta aí você é um vilão. A moral tem critério estético. Então, óbvio que vão pintar seres humanoides com essa aparência como ruins e invocam principalmente com os reptilianos, né? Insetoide nem é muito mencionado nesses assuntos fica meio de lado mas o reptiliano já começa que o ser humano tem problema como esse arquétipo do reptil. Isso é bíblico. É a serpente que tentou Eva. A cobra é vista como um bicho traiçoeiro do mal. A pessoa vê a cobra lá no sítio e já taca logo o facão na bichinha fatia ela. Sabe? A gente aprende desde pequeno que a cobra é um bicho traiçoeiro que todo reptil é bicho de sangue frio. Isso vem inicialmente da religião. E a própria ideia do feio como mal veio da religião também. E como essa cultura milenar dominou todo o ocidente a gente vê dessa forma hoje. Os próprios anjos descritos na bíblia possuem uma descrição toda monstruosa assustadora com várias cabeças com formatos de animais ou círculos cheios de olhos. O som que eles fazem seria assustador também. Mas ainda são anjos ainda são seres de luz. A igreja que depois criou esse arquétipo colocou essa imagem mais bonitinha de seres bonitinhos angelicais alados com asinha branca tudo loiro engraçado você não vê anjo negro mas enfim tudo lindo tirando Lúcifer que como ele caiu ele virou feio um monstro o diabo. então já existe essa ideia do feio ser do mal e do belo ser divino mas aí também todo mundo esquece que isso é relativo primeiro que quem considera algo feio ou bonito é a nossa percepção de mundo beleza é uma coisa relativa que varia de cultura para cultura você tem a tal da confederação galáctica esses nomes bonitinhos que dão que provavelmente a pessoa que começou com isso assistiu muito jornada nas estrelas que seria tipo a ONU aqui da terra essa confederação galáctica só que mais competente um pouquinho porque a ONU aí você tem os confederados e os não confederados que são os reptilianos ou os greys tem quem diga que os greys são maus também mas eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco o foco principal aqui é os reptilianos mas já começa que seres de alta elevação espiritual não tem isso já começa que a forma deles é apenas luz e depois que esse negócio de cada um representar os próprios interesses representar um planeta ou sistema não faz sentido para seres assim o lar deles é o universo inteiro então você tem realmente existe algo que se aproxima dessa descrição que dão de uma federação galáctica mas como eu disse não é nessa visão assim como se fosse uma espécie de ONU e sim seres de luz simplesmente que se reúnem lá e tomam decisões eles também não tem essa hierarquia igual a gente tem aqui de um poderoso e os outros obedecem eles eles sentam juntos e conversam aqui a gente tem essa babaquice de hierarquia e que é o que ocasiona todas as guerras se a gente for ver sabe nas naves que eles operam não tem seres de um tipo só geralmente tem vários dentro as raças operam juntas não existe racismo intergaláctico eles não vão ver a aparência do outro ser e falar ah sai daqui você é feio saiba daqui meu saiba daqui mano você não vai com nós não até porque sabem que embaixo daquela roupagem todo mundo é luz a visão de mundo da humanidade é primitiva e o ser humano tende a projetar essa visão no universo alguns usam até o termo linhagem né a linhagem reptiliana linhagem pleiadiana linhagem não sei o que muita gente diz ah mas fulano é médium é sensitivo e ele ela fala que tem e ter do mal sim fazendo maldade com o ser humano fala fala falar é fácil todo mundo fala até ursinho de 1,99 se você apertar ele fala tá entendendo não quer dizer que seja verdade agora também não tô falando que esse povo é mentiroso não pelo amor de deus hein vamos com calma aí não tô dizendo que é mentira desses médiums desses sensitivos não alguns até são mentirosos sim viu mas muitos não né acontece que canalização muitas vezes tem influência da psique do próprio médium o sistema de valores o universo cultural daquele médium e isso acaba se misturando com o que o espírito tá falando ali editando e criando um bolo em cima disso sabe existem canalizações que supostamente confirmam as versões dos Anunnaki né dos Ecaria City e da Helena Blavatsky ou ambas às vezes até mistura tudo isso com Atlântida e Lemúria né e faz um bolo o que já fica meio contraditório né mas uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte muitas canalizações são falsas muitas vezes a pessoa não canaliza porcaria nenhuma né inventa pra ganhar dissense e muitas vezes a canalização é real o fenômeno em si até que é real mas a canalização acaba sofrendo a influência da psique do canalizador aí fica uma mistureba de informações por isso que canalização não é uma fonte 100% confiável elas podem ser usadas pra orientação e tudo mais mas só tem canalizações que só dão conselhos falam sobre amor a prática do bem orientam aí tudo bem agora canalizações falando sobre civilizações antigas extraterrestres ou as raças raízes as que não são mentira tem influência do médium inconsciente é claro mas tem as únicas canalizações que prestam são aquelas que passam paz e segurança já aquelas que passam medo trazem culpa devem ser ignoradas ou pelo menos a parte que passa medo deve ser ignorada uma canalização como um todo porque geralmente elas carregam os conflitos mal resolvidos e medos do canalizador as sombras daquele indivíduo que acabam deixando o ouvinte no mesmo padrão energético dele não por mal isso tudo é inconsciente mas é o que acontece por isso que o que mais tem por aí é canalização pintando o reptiliano como malvadão porque isso já vem do sistema de crenças da pessoa que ela adquiriu não dos espíritos mas da sua vivência na terra a religião filmes revistas séries e mais um monte de coisa que leva esse padrão de informações eu já vi até canalização falando de política canalização é um fenômeno real é mas os médiums misturam isso com suas crenças pregressas com suas ideologias e com sua moral os seres mais evoluídos não se orientam pelos conceitos de bem e mal como nós aqui e muito menos preferem esse político ou aquele sabe a única canalização que eu acho mais ou menos confiável é a do Bashar que é um ser de uma civilização de quinta densidade chamada Essasani que é canalizado por um americano chamado Daryl Anka e mesmo assim ainda tem umas coisas que vem do próprio universo cultural do Daryl Anka mas no geral ele não fica pregando o mito sabe fala mais sobre realidades universo espaço-tempo enfim a mesma coisa acontece com regressão a pessoa vai lá e faz uma hipnose regressiva para saber de que raça extraterrestre já foi em vidas passadas e vai lá toda esperançosa achando que vai ver que já foi um play adiano e muitas vezes a pessoa vê que era reptiliana e fica toda desesperada ai meu Deus ai meu Deus eu não quero ser isso um choque tão grande porque mistura a nova informação recém adquirida com esse arquétipo já existente esse padrão de informações de que o reptiliano é mal e ai fica no desespero lógico né ninguém quer ser do mal é fácil até de achar no Youtube tem vários canais mas sabe muitas vezes aquilo que vem de informação em canalização e regressão é algo da mente da própria pessoa então é necessário analisar bem as informações ver se não é algo que faz parte do universo cultural daquela pessoa que está falando sabe às vezes uma pessoa que nunca estudou começa a falar informações de física avançada de matemática às vezes o indivíduo semi-analfabeto de repente começa a falar igual um doutor sabe aí você vê que é real mas muitas vezes é uma influência da própria psique da pessoa não se sabe até que grau a mensagem canalizada é pura tem até um termo dentro do espiritismo que é o animismo que é quando o médium acha que está canalizando uma mensagem mas na verdade não está aquilo está vindo da própria mente dele e fora o animismo tem a canalização real de verdade mas que se mescla com o sistema de valores do médium por isso eles falam em bem e mal em seres negativos e etc então canalização hipnose regressiva essas coisas devem sempre ser vistas como possibilidades coisas a serem estudadas e não como verdades definitivas absolutas aliás isso serve para tudo mas mantendo foco aqui nessa questão sabe então canalização não é 100% confiável em relação a isso tem quem diga que ah mas os contatados dizem isso dizem aquilo o contatado também não é nenhuma autoridade para falar de ET o contatado é alguém que teve contato como o próprio nome diz mas ele não pertence àquela raça não pode falar por ela sabe muitas vezes o contatado tem lá um contato mas o ET não revela muita coisa aí para complementar as informações para preencher as lacunas o contatado vai ver palestras ver filmes ler livros que pintam o ET como mal e aí faz uma mistureba de informações o maior exemplo disso é o Alex Collier Alex Collier é um americano que diz ser um contatado da raça andromedana e tem uma porrada de palestras e entrevistas na internet falando sobre dimensões sobre planos espirituais sobre os seres ascensionados sobre os seres ascensionados serem apenas luz e mais um monte de informação sensacional sobre o assunto que me fazem concluir que realmente ele é um contatado mas aí que vem o porém no desenrolar das entrevistas ele depois de um tempo começa com esse papo de reptiliano que eles são maus que controlam a humanidade que comem criancinhas e tudo mais é possível que ele tenha tido contatos reais sim e para preencher as lacunas que ficam porque o ET também não revela tudo né ele muito provavelmente andou lendo teorias de conspiração e livros do David Icke aquele britânico teórico de conspiração que foi quem popularizou essa falácia de reptiliano aí já se falava sobre reptiliano antes dele vários relatos de contatos com esses seres e as pessoas descreviam eles como ruins pelos motivos que eu já mencionei do sistema de valores da nossa cultura porque eles são feios aí esse David Icke viu uma mina de ouro aí viu uma maneira de ganhar bastante e começou a escrever livros bestsellers que deixaram ele muito rico alimentando esse papo de que os reptilianos controlam o mundo e tudo mais ele diz que eles é que são os Anunnaki descritos pelos Hecaria Sittin que eles criaram o ser humano e que desde tempos remotos controlam o mundo aí e mantém a humanidade na ignorância que as principais famílias do mundo aí ou os Illuminati são reptilianos a rainha né coitada da velha sabe tudo por só aqui Money que é good nine heavy até de antissemitismo esse cabinha já foi acusado já mas infelizmente o povo ainda acredita nele o ser humano adora uma conspiraçãozinha cara aí tem gente que vai além e diz que os reptilianos tem um acordo com os Estados Unidos pra tecnologia engraçado só os Estados Unidos né os outros países não mas beleza que diz que permite que eles abdusam a vontade em troca de tecnologia sabe isso daí já é papo pra aumentar a moral dos Yankees e falar que eles são foda né que eles tem tecnologia avançada não se metam com eles né igual eu falei no meu outro vídeo dos governos sabe o pessoal assiste Arquivo X e acha que é assim dizem outros também que tem os draconianos né que são a raça maior aí de reptilianos os chefões mesmo que vem da constelação de Draco e coincidentemente também tem aparência de dragão olha que conveniente né aparência de dragão constelação de dragão enfim né que os reptilianos menores por assim dizer vem da constelação de Órion essa parte eu acho até que possa ser verdade viu que lá em Órion possam viver seres com aparência reptóide pode ser mas no plano físico na superfície de modo que eles não tem tecnologia pra sair de lá não igual nós aqui não temos pra ir pra lá mas enfim né e essas teorias divergem bastante também tem já ouvi até teoria que diz que eles vieram de outro universo né o Alex Collier mesmo diz que eles foram jogados aqui no nosso universo pra cá mas enfim e aí alguns dizem também que os greys são lacaios dos reptilianos né que servem a eles ou mesmo que foram criados por eles tem livro até que fala que os greys e os reptilianos andam em naves pretas mas por que cacetas eles vão ligar pra cor da nave que andam meu Deus do céu você tá entendendo então tem muita coisa a ser desmistificada aí muita viagem na maionese cara né mas voltando aqui aos médiuns né que eu tava falando tem gente que argumenta também que ah o Chico Xavier relata uma experiência negativa com esses seres tem um episódio que ele tava num carro se eu não tô enganado o Geraldinho Lemos tava junto e eles avistaram um disco voador pousando ali e eles ficaram com medo começaram a rezar muito aí apareceu o Emmanuel e falou pro Chico rezar mais aí o disco voador abduziu uma vaca ali perto e foi embora aí muita gente usa isso como exemplo né ah como você disse que não existe ET do mal e o relato do Chico lá bom primeiro que o Chico não era especialista em ET já começa aí com todo respeito todo carinho que eu tenho pelo Chico eu vivo fazendo vídeos dele aqui no canal o admiro muito sem dúvida nenhuma ele é um ser de luz mas o foco do trabalho dele da missão dele aqui na terra enquanto encarnado tava na doutrina espírita né nunca foi em ETs ele o Divaldo Franco o Valdo Vieira entre muitos outros médiums esses caras a vida inteira levaram mensagem do espiritismo falando com o mentor mas ET nunca foi um negócio deles não naquela época década de 10 década de 20 30 até 40 né que só os ETs só começaram a aparecer depois daí naquela época você já tinha a igreja católica dominando tudo já era uma puta de uma revolução falar de espírito imagina ET né então o negócio deles nunca foi ET não era mais espírito já começa aí então o Chico Xavier não era contatado não era ufólogo não era ele apenas relata a experiência dele onde no máximo ele diz que o Emmanuel pede pra ele rezar e se afastar só em nenhum momento ele relata que foi abduzido que saiu um reptiliano da nave apontou uma arma pra ele fez mal a ele de alguma forma não sabe então o Emmanuel provavelmente falou pra ele se afastar porque aquilo não era do campo dele ele sabia que o Chico ia ficar com medo por conta do sistema de valores com o qual somos criados que eu falei anteriormente sem contar o fato de naquela época o assunto do ET estar em alta era filme pra lá e pra cá hollywoodiano com seres malignos invadindo a terra o Chico via espírito desde criancinha mas ET ele não estava acostumado então ele ia ter medo mesmo o que o pessoal precisa entender é isso que o Chico Xavier era humano ele não era um deus ele nunca quis ser visto assim ou adorado nenhum mestre espiritual que já pisou nessa terra quis nem mesmo Jesus sabe ele mesmo vivia se diminuindo sendo humilde modesto o pessoal falava ah Chico você é um ser tão iluminado tão especial tão de luz ele todo humilde não eu sou só uma pessoa como você sabe e o pessoal hoje naquela época também mas até hoje endelza ele de tal forma que hoje você não pode contrariar um a do que ele falou sabe mas ele era humano falho como todos nós então ele tinha medo e pode ter refletido esse medo ao ver um ET não quer dizer que aquele ET era ruim é do mesmo modo que quando ele pega um avião pela primeira vez e o avião passa por uma turbulência ele fica todo apavorado achando que o avião ia cair aí aparece o Emmanuel dar uma dura nele sabe então o Emmanuel pode ter falado para ele rezar ao ver o ET por isso aí um pessoal vai vir falar ah mas o Emmanuel declarou que eles eram seres malignos cara eu tentei procurar ele falando isso e não achei em lugar nenhum sinceramente eu revirei essa internet e nada então será mesmo que o Emmanuel falou isso que eles eram seres do mal eu não estou dizendo que é mentira só que eu não achei ele falando isso inclusive quem tiver um link por gentileza me manda aí que eu vou ficar muito feliz mas será que todo o relato é real ou apenas parte se é real será que não interpretaram mal o que o Chico falou ou o próprio Chico não interpretou mal o que o Emmanuel falou sabe são inúmeras possibilidades mas sabe quem conta um conto aumenta um ponto já diz o ditado popular mas sabe médiums também não são fontes absolutas até a Márcia Fernandes relata quando ela foi no De Noite que viu um reptiliano uma vez e ficou horrorizada nossa esse bicho saiu do inferno ela fala a parte que ela viu eu acho até que pode ser real o relato não é longe de mim ficar falando que os outros é mentiroso digamos que ela viu mesmo isso agora ela projetou esse sistema de valores do feio mal bonzinho bonito no que ela viu e aí ficou com essa imagem sabe acabou caindo numa teoria de conspiração aí também e aí ela prega contra os reptilianos mas das duas uma ela pode ter visto um ser de planos superiores com essa forma ou um espírito umbralino mesmo porque alguns espíritos do umbral pesado podem alterar a aparência para parecerem mais aterrorizadores eles usam desde formas demoníacas vampirescas até formas reptilianas ou outras formas monstruosas aí eles fazem isso para se alimentarem da energia do medo e da energia negativa é uma técnica exatamente porque sabem que o ser humano teme o que é feio hoje isso hoje porque lá na antiguidade você tem um monte de escultura aquelas estudadas pelo History pelo Tsukalus estátua de reptiliano que podem ter sido feitas pelos povos antigos que viam esses seres como deuses talvez até eles tinham outro padrão de beleza outro sistema de valores diferente do que a gente tem hoje até porque como eu já falei a igreja foi quem começou com isso do mal ser feio e aí vem o David Icke para falar que esses artefatos são a prova cabal de que eles são os Anunnaki e estão aqui desde aquela época controlando a humanidade por isso que tem estátuas deles mas sabe e por fim isso explica os relatos negativos de abduções também essa questão da dualidade pautada no padrão de beleza você pode ver o pessoal que relata experiências negativas durante a abdução sempre falam que essas experiências negativas foram com Greys ou com Reptilianos as experiências com Pleia de Anos ou outros sempre são positivas isso só reforça o que eu defendi aqui desde o começo sobre o sistema de valores e o arquétipo bonito porque de repente o cara acorda e se vê numa mesa ou cama cheio de seres esquisitos cabeçudos ou feios em volta é óbvio que a pessoa vai ficar desesperada se bater começar a querer fugir sair correndo fechar o olho mas não quer dizer que eles queiram fazer mal a essa pessoa é igual naquele episódio do Supernatural onde o Dean é abduzido eu fui abduzido por ETs e de repente eu tava num lugar diferente e havia uns seres e eles eram brilhantes demais pra encarar mas eu pude sentir que eles me empurravam em direção a algum tipo de mesa mesa de testes? pula essa parte não lembro isso não eu eu surtei eu comecei a bater arranhar e atirar sabe a experiência negativa vem da própria crença das pessoas de que os ETs vão fazer algo ruim então já se coloca na defensiva isso é instinto instinto de sobrevivência os ETs só abduzem pra fazer estudos sendo o estudo do comportamento humano um deles testar exatamente a reação que vão ter e também pra mostrarem que eles estavam aqui porque eles só abduziam gente no meio do mato que morava em fazenda pra começar a se mostrar eles nunca abduziam nenhum grande líder vocês podem ver porque sabiam que eles iam ocultar tudo do povo esconder isso mais antigamente entre os anos 50 e 90 que teve mais abdução depois cessou um pouco ainda tem uma aqui outra ali hoje mas é raríssimo porque depois elas diminuíram e os contatos já foram mais paranormais mesmo através de médiums e canalizações então abdução não é algo ruim e o pior de tudo é aquela falácia de que os greys abduzem e colocam chips nas pessoas implantes e aí tem gente que se diz especializada em remover esses chips mas cobre uma grana do cacete diz que faz por amor a humanidade porque é uma trabalhadora da luz mas vai lá sem dinheiro pra você ver e aí já começa que dizem que esses chips são de alta tecnologia de uma engenharia avançadíssima que os greys estão milhões de anos na nossa frente mas aí você vai num esotérico desse e ele te arranca o chip no fundo do quintal já começa que essa tecnologia de chips de circuitos eletrônicos que é usada nos nossos aparelhos é extremamente arcaica aí tem quem defenda que esses chips são de uma matéria mais sutil que ele é invisível aos olhos humanos e são alojados no perispírito mas ao fazer essa afirmação a pessoa está admitindo até sem perceber que o ET opera nos planos espirituais certo? e se ele é um ser espiritual que interesse tem ele em dominar o ser humano cara sabe questão de lógica coerência coerência acontece sim de algumas vezes eles mexerem no perispírito colocam alguma coisinha lá mas não é para instalar chips para monitorar as pessoas não até porque a rotina da maioria das pessoas hoje em dia é acordar ficar 12 horas no trabalho depois voltar e dormir que interesse tem o ET em monitorar isso chega à noite assiste novela mas sabe às vezes eles até colocam umas coisinhas lá para curar a pessoa de doenças eles fazem um acompanhamento biogenético então tira fio de cabelo unha para controlar vírus pragas isso é da mesma linha de pensamento de que tem chips nas vacinas para o governo vigiar a gente aí sabe e tem quem defenda a questão do hibridismo também que os ETs abduzem pessoas para roubar o DNA e criar híbridos e que tem vários desses híbridos no meio de nós sabe tem relatos aí de homens que foram abduzidos e foram colocados para transar com ET mas é engraçado que os relatos são sempre de homens falando que foram abduzidos por ET que colocou eles para trepar com elas as Pleiadiana loirona com as Reptiliana eles não querem não você não vê nenhum relato aí de Reptiliana forçando o cara a transar com elas os caras já pensam tá louco vou transar com o jacar e sair fora então será que essas descrições são verdade? aí como diria o Moacir Franco e é verdade é sim senhor quem me contou foi o pescador esse negócio de híbrido é tudo coisa de filme americano besteira sem tamanho é um pensamento deveras materialista como especialista eu posso garantir isso não existe igual naquela série Taken do Spielberg que aí o pessoal assiste e não sabe diferenciar ficção de realidade se eles são seres espirituais não precisam disso sabe e outra pra que eles vão criar híbridos pra se infiltrar aqui pra destruir a humanidade aos poucos se a gente mesmo é filha da mãe esse ponto sabe é só eles ficarem lá de braços cruzados que mais cedo ou mais tarde a gente mesmo começa uma guerra de extermínio e sabe eles só vem e depois varre a poeira e fica aí ou seria muito mais fácil também eles desviarem a rota de um meteoro fazer ele colidir com a terra aqui igual o Lércio Fonseca fala se o ET quisesse destruir a humanidade ele destruia na pedrada só desviar o curso de um meteoro de uma rocha e pronto eu sou um dos poucos canais um dos poucos espiritualistas que vai estar falando isso e por esse motivo muita gente vai querer me crucificar mas tô nem aí também eu não tô aqui pra fazer vídeo sensacionalista não usando o medo que as pessoas tem contra elas mesmas pra ganhar milhões de views milhares de dólares em AdSense não eu tô aqui pra ajudar na quebra de paradigmas então se esse vídeo for assistido por 20 pessoas já tá bom se essas pessoas refletirem bom e pra encerrar aqui com chave de ouro eu queria trazer um questionamento se a gente afirma que o reptiliano é mau a gente tem que fazer a seguinte pergunta por que ele é mau ah porque eles manipulam o ser humano estão infiltrados nos governos fazendo a gente se odiar brigar uns contra os outros cara sinceramente a gente não precisa de reptiliano pra isso a gente se dá muito bem sozinho essa estratégia do dividir e conquistar também não é nova é usada desde a época do império romano e o ser humano tem o livre-arbítrio dá pra sair disso dessa programação não sabe porque não quer ah mas o reptiliano come gente e a gente come animal trata os animais como objetos aí cria de forma quase que artificial pro consumo em massa ah mas a gente precisa se alimentar isso é cadeia alimentar e eles precisam também né é claro isso vem do dentro dessa visão dessa ótica de que eles realmente fazem tudo que dizem que fazem coisa que como eu venho falando o vídeo inteiro eu não acredito mas vendo por esse ponto de vista se eles comem a gente eles precisam se alimentar também né coitados pobrezinhos ah mas os animais não tem alma a gente tem quem disse quem que falou baseado em que você diz isso isso é coisa de religião materialista que diz que Deus criou o ser humano a sua imagem semelhança e os animais o resto dos seres aí é pra nos servir né sabe e se os reptilianos tiverem uma religião lá também que que diz que Deus criou eles a imagem semelhança dele e nós fomos criados pra servir de alimentos pra eles e se o arif você tá entendendo então pra onde a gente olha nesse negócio de reptiliano aí qualquer argumento que a gente usa contra eles pode ser usado contra nós mesmos também isso é de uma hipocrisia desgraçada rapaz parece aquele meme do homem-aranha apontando pra ele mesmo sabe se a gente faz tudo o que dizem que o reptiliano faz e até pior a gente é mal também e se a gente é mal também não pode criticar não tem moral nenhuma nenhuma pra criticar eles vamos calar a boca então agora e isso claro partindo da ideia de que eles realmente fazem tudo o que fazem tudo o que dizem que eles fazem aliás eu tô analisando as coisas dentro desse ponto de vista agora como eu venho falando desde o começo do vídeo não existe até mal bem e mal sequer existe também sabe em psicologia o nome disso é projeção muita gente inclusive evita a todo custo olhar dentro de si mesmo porque sabe que se olhar vai encontrar coisa até pior do que os reptilianos como eles são descritos o ser humano sempre quer pôr a culpa em algo externo pra evitar encarar as próprias sombras pros crentes é tudo capeta veja o mundo o pecado a luxúria é a alma do diabo não 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 me dê crédito por tudo isso os humanos se saem muito bem sozinhos pros espírita é tudo encosto espírito obsessor pro pessoal da astrologia é todo signo ai desculpa eu te dei sete tiros na perna porque minha lua tá em peixes ai eu fico estressada né sabe sabe sempre a culpa é de algo externo e pro pessoal espiritualista ou mesmo pro pessoal que só adora uma conspiraçãozinha é culpa do reptiliano que controla o mundo e faz a gente se odiar a culpa sempre é do outro e a gente que culpa o governo por tudo também e eu não tô falando do atual governo não senão vamos falar que eu tô passando pano e os cacete sabe eu falo do órgão governo da entidade né governo federal seja qual ser humano esteja vestindo aquela faixa verde e amarela mas sempre vai ser culpado por todas as merdas que acontecem é sempre os outros e nunca nós eu mesmo já defendi esse negócio de ET mal dá pra ver nos meus vídeos mais antigos eu sempre mencionava alguma coisinha embora eu também nunca tenha dado uma atenção exagerada a isso né mas eu sempre falava uma coisinha ah o reptiliano mas cara a tendência é a gente evoluir a gente tá aqui pra isso quebrar paradigmas e pra quem ainda achar que eu tô falando besteira vamos por partes então vamos subir um degrau de cada vez porque pode ser difícil assimilar isso principalmente pra quem ainda vive de dualidade né uma vida inteira nisso não vai ser um vidinho meu que que vai mudar mas vamos por partes então existe uma entrevista do Paul Hellyer né ex-ministro de defesa do Canadá que vive falando sobre ufologia né uma figura bastante conhecida até onde ele afirma que a maioria das criaturas reptilianas são boas porque reptiliano é uma classe não uma simples raça de ET né é uma classificação existem várias raças com aparência reptóide então segundo ele o próprio governo dos Estados Unidos quando adverte seus presidentes sobre essas criaturas diz que elas são positivas mas que tem uma raça específica de reptilianos que são do mal que são da escuridão só uma entre muitas bom eu quero ir além disso e dizer né que não desiste nenhuma raça de ET mal mas pra quem tiver dificuldade em assimilar em assimilar isso quer subir um degrau de cada vez tudo bem fique então com a fala do Paul Hellyer aí de que só existe uma raça reptiliana do mal entre milhares porque fazer o que né é melhor pensar assim do que acreditar que todo e qualquer ser com aparência reptóide é maligno melhor que nada bom mas então é isso pessoal até o próximo vídeo gratidão tchau